Seu Direito Obrigada Demir, eu estou um pouquinho Obrigada Demir, obrigado Sander Nosso aluno lá Antigamente a gente tinha boletim Você lembra da escola? Lembro, caderneta, boletim Eu gostaria que você depois mandasse o boletim do Sander Eu quero pôr as notas dele no ar Comigo ele arrasou Ele é bom? É ótimo, excelente Está aprovado Ele falou para mim aí, toma Ele é bom aluno? Excelente, não é bom não, é excelente Tá bom? Se nós tivéssemos a maioria como ele, seria muito fácil O quê? Aqui, eu esqueci, eu comprei um presente para você e esqueci Você me entrega depois Não, mas eu vou fazer a propaganda para ficar devendo aí Para ficar devendo A próxima vez você vai fazer um presente para mim Xerife Opa, xerife Chapéu Estrela O que o xerife tem e que precisa? Bom, isso não Esse ainda não pode Só se você tiver o pote Não pode, não pode Aí você tem que ir lá Com o delegado federal Tem que ir na polícia federal E organizar Eu tenho, mas não posso usar aqui ao vivo Isso Muito bem Mas é a espora Eu comprei um par de espora É verdade Gente, vai ser esporada nisso É inchada em cima e espora embaixo Muito bem Fica a dívida aí, eu vou trazer para você Nós vamos falar de benefício hoje que muita gente tem, né? Hoje eu vou falar de uma coisa, é bem importante Sim Que a maioria das pessoas desconhece ou faz confusão Gente, informação é tudo Sim Nós vamos falar do que se chama benefício de prestação continuada Opa O pessoal acha aí, põe o nome de LOAS LOAS não é o nome do benefício LOAS é a lei de organização da assistência social Esse benefício é como se fosse um benefício da previdência Só que ele é da assistência social O que eu vejo? As pessoas confundem previdência com assistência E aí a dona Maria está no muro conversando com a dona Joana A dona Joana fala Ah, meu veinho aqui conseguiu Ele está aposentado Aí a dona do outro lado do muro fala Mas se o senhor não estava trabalhando, como é que ele aposentou? Tem benefícios que são assistenciais O que que quer dizer isso? Nós temos uma política pública O que que é política pública? Ações que o governo faz para atender determinados setores Que chama de segurança social A segurança social é um todo Onde está dentro a assistência social, a previdência social e a saúde Benefícios previdenciais, ou seja, para você aposentar Para você ter um auxílio doença Para você ter uma aposentadoria por invalidez Para você ter um salário maternidade Você tem que ser filiado, inscrito, contribuinte do INSS Aí quando você faz as suas contribuições com o tempo, com a idade Que aí cada critério é um Você tem benefício previdenciário Agora existe o benefício assistencial Que é aquele que as pessoas não contribuíram E que consegue receber Ó, então quem não contribuiu pode receber e a Brilha vai explicar como é que faz Isso, isso é muito importante Por quê? Porque atende dois tipos de pessoas Atende idosos acima de 65 anos E atende deficiente Mas o deficiente não é aquele que eu acho que é deficiente Não é aquele que não tem uma perna Não é aquele que não tem a visão Não é aquele que tem um problema na coluna Essa deficiência, primeiro, ela vai ter que ser comprovada pela perícia do INSS Tá? E ela tem que ser uma barreira impeditiva para a vida comum Porque a gente tem deficiente Tem pessoas que não tem as duas pernas Mas trabalham, tem capacidade e assim por diante Esse critério de deficiência Então não é o que você acha, o que eu acho, o que a gente vê É o que o perito do INSS vai considerar Mas a lei determina o que? Barreira O que é barreira? Quanto maior for o número de obstáculos que essa pessoa tiver Para trabalhar, estudar, locomover, transporte público Qualquer coisa que ela vai fazer Para ela é extremamente difícil Ela é considerada deficiente Por exemplo, tem uma pessoa que não tem deficiência aparente Mas a questão daquela Pessoa gorda demais Pessoa extremamente obesa Não, você não é extremamente obesa Aquela que a gente determina Obesidade mórbida Ah, sim Essas pessoas não conseguem passar na catraca do ônibus Não conseguem Não conseguem sair de casa Não conseguem sentar numa cadeira normal Não conseguem sair de casa muitas vezes Ela não é deficiente aos olhos da gente aqui Mas aos olhos da lei Dependendo do tipo Ela tem impedimento Então não é a presença da incapacidade Não é a presença da deficiência Mas a incapacidade A impossibilidade de vida comum De estudar, trabalhar E assim por diante Essas pessoas A deficiência independe de idade Qualquer idade Então pode ser, às vezes, uma criancinha Como pode ser um jovem Como pode ser um idoso Isso independe Então essa deficiência vai ser analisada Pelo perito do INSS O idoso é só comprovar a idade Acima, a partir de 65 anos E tem o segundo critério Que é o critério renda O que que quer dizer isso? Essas pessoas Tem que ser pessoas Que estão inscritas No que a gente chama de CAD único Cadastro único Que toda e qualquer pessoa Para ter acesso a esses benefícios Assistenciais Precisam ter passado Para uma assistente social Pela Secretaria de Bem-Estar Social Pelo CRAS Que é o Centro de Referência Da Assistência Social Ser devidamente cadastrado ali Para ser usuário Dessas políticas públicas E esse benefício assistencial Ele é pago mensalmente É um salário mínimo por mês Quando esses dois critérios Ou idade Ou deficiência Junto com o critério De baixa renda Ou seja Dentro da casa O somatório do ganho De todas as pessoas Não pode passar 25% Do salário mínimo Então essas pessoas Tem direito a esse benefício Só que isso é muito pouco falado Isso é desconhecido Olha o que a Brincha está fazendo Tem muita gente Que às vezes tem o direito Está em casa Não tem condições financeiramente Pode receber Estão perguntando aqui Uma pessoa que acabou de entrar Dizendo o seguinte Ele tem esse problema Muito gordo Não sai de casa E ele não ganha nada O que ele tem que fazer? O primeiro passo Bom, o primeiro Tem duas opções Já anota aí Já pega a caneta aí Papel Passa para a gente aí Tem duas opções O meu INSS Ou seja Pelo site Você entra lá no meu INSS E vai fazer o seu cadastro Qual é o problema? É lógico que tem alguns requisitos Legais Que a gente que está do lado de cá Eu como professora de direito previdenciário Advogada previdenciarista A gente na prática Você vê o que? O site é muito bom É claro Dá um acesso bom para as pessoas Só que na concessão do benefício Depois que preenche aquele cadastrinho Que vai lá para dentro do INSS Para entrar na mesa de alguém Para analisar E por que eu estou falando INSS? Porque é benefício assistencial Mas se utiliza Claro Da questão operacional do INSS Para fazer essa análise Falta um requisito Falta um documento Falta uma prova E às vezes a pessoa tem um indeferimento Por falta de informação Então muitas das vezes Esse acesso é livre Mas ele fica um pouquinho Limitado Por falta de maiores informações Mas a pessoa pode ou sozinha Ir lá e preencher Benefício de prestação continuada Lá no site do INSS BPC Tá? Então está ligado Não é LOAS Não existe benefício LOAS LOAS é a lei A lei veio de 93 A pessoa preenche tudo lá Ela vai ter que ter os documentos dela Dos familiares A comprovação da renda Quem não tiver renda Faz declaração de próprio punho Não trabalho Não tenho renda Minha esposa é dona de casa Isso não tem problema Ele vai ter que comprovar os dois critérios Se tiver alguma dificuldade O que a gente fala? Se eu falar assim Fica parecendo que a gente está vendendo peixe Mas não é Se você tiver um acompanhamento do advogado A possibilidade de ter maior sucesso é maior Mas a pessoa também pode entrar sozinha E esperar essa resposta Tem muita gente Muita gente ligando aqui O nosso tempo é curto Infelizmente já aconteceu Mas é o seguinte Se alguém quiser mais informações Que quiser falar com você Como é que faz? Isso O Sander pode me passar Ou pode disponibilizar um telefone Eu vou deixar um telefone Não vou deixar do ar Coloca aí o nosso WhatsApp Entra em contato E depois o Sander passa para a Briga Depois a próxima vez que ela vier Ela vai deixar um telefone E eu queria falar exatamente com vocês aí de casa Se tiver dúvida de direito previdenciário Ou alguma coisa Vamos fazer um apanhado aqui A gente vem para responder essas dúvidas aí Que é uma parte muito sensível da sociedade Mas fiquem de olho nisso aí Muito obrigado Obrigado vocês Bora virar a próxima vez Muito bem Só faz direito? Quem faz? Fadiva Fadiva Olha o quadro Seu Direito Eu volto já já Roda a vinheta e eu já volto aí Seu Direito Oferecimento Fadiva Só faz direito quem faz Fadiva Fadiva Fadiva